Existirá, em todo ponto, tremulará, uma velha bandeira da vida Acenderá, todo farol iluminará, uma ponta de esperança E se virá, será quando menos se esperar, de onde ninguém imagina Demolirá, toda certeza vai e não choverá, pedra sob pedra Enquanto isso não nos custa insistir na questão do desejo Não deixar se extinguir, desafiando de vez a noção Na qual se crê que o inferno é aquilo, existirá Em toda força então implementará, para todo mal a cura Existirá, em todo ponto, tremulará, a velha bandeira da vida Acenderá, todo farol iluminará, uma ponta de esperança E se virá, será quando menos se esperar, de onde ninguém imagina Demolirá, toda certeza vai e não sobrará, pedra sob pedra Enquanto isso não nos custa insistir na questão do desejo Não deixar se extinguir, desafiando de vez a noção Na qual se crê que o inferno é aquilo, existirá E toda raça então experimentará, para todo mal a cura E aí Yeah, yeah, yeah Existirá e toda raça então experimentará para todo mal a cura E aí